Tá gravando, bora. Não, tá bom. Peraí, deixa eu entrar. Aqui, ó. Alt e F. Esse aqui aumenta o som. Não, né? Oi. Fala alguma coisa. Não, fecha, fecha. Tá aumentando o som e diminuindo, não, né? Não. Acho que é. É, o meu FN, o seu também. Olha lá, abre, tá abrindo aqui. O som seu tá com o tal, tá baixo? Tá bom, o som. Eu consigo te ouvir direitinho. Não quer aumentar, não? Não, não consigo. Tá bom. Tá bom, bora. Vamos lá no missão na caverna. Vamos lá no cavalo aí, let's go. Ah, tem que te amar pra parte. Não tá no grupo, não. Cadê você? Cadê eu? Hum, manda aí. Acerta, acertei. Personal, trading. CD, friend. Eu ia te mandar, deixa. Pronto, bora. A gente tá no grupo. A gente tá vendo aqui? Hum, fraco, fraco. Dá pra chamar mais gente? Aí você fica seguindo aí. Ah, legal. Depois eu posso chamar. Ficar uma missão pra aqui, ó. O que tem que fazer? Ah, tem um tempo ali na missão, ó. O que é pra fazer, amor? Drive, wake, Klaus. Fazer alguma coisa aqui, ó, Klaus. Mata isso aqui. R10. Nossa, vou matar 8 em 2 minutos, amor. Rápido. Ah, tá bom. Ah, completamos. Tinha só dano de minuto. Eu usei todos. Ó, 69 de... Trinco tem alguma coisa a ver, ó. O meu também tem, não sei usar. Tá vendo? Carrega. É especial. Quando você tem que encher essas bolas aí. Ah, ainda bem que me completou. Deixa eu ver aqui, missão. Muito bem, né? Vem cá, tenta aqui agora, ó. Vem. Trinco me ganhou. Doina, porra. Pera, pera. Operada. Não posso. Esperando. Esperando. Não, você nem tá aqui. Como é que você tá esperando? Eu vou esperar. Tô parada. É que aí? O que eu faço? Rente? É? Pera aí. Pera aí. Tomar com o bicho. Ô, bosta. Caiu por aí. Não, mete... Mete King. Pera aí. Item level 50. Eu tô 157, eu tô 62. O que que é matching? Ah. Dá pra ir noz 2 ou com o povo, eu acho. Do Eri, toxinclown normal. Vai com o povo? Pode ser. Pode ser, amor. Pode ser, amor. Ah, tem que esperar, né? Perigo. Eu também tô. Então, nós vai junto. Ô, velho, só nós dois. Aí, ó. Tem uma mulher aí. Deixa eu conversar com ela. Vai. Manda um oi. Será que vai nós dois? Ô, velho, só nós dois. Ela entrou. Ela entrou, ué. Ai, meu Deus. Aqui é umas dungeon. E dungeon sempre tem uns itens que dá. É lógico, essa aqui é de início, que é só pra treinar. Tá vendo que vai dar uma roupa e dinheiro? Normal. E tem no difícil também. Nossa. Aqui, ó, difícil. Aí já a roupa já é roxa. Leva 85. Quer tentar fazer? Vai, vamos. Ai, meu Deus. Eu canselei. Ai. A Rúlia que não vai achar, gente. Só que tem que jogar bem, mano. Não pode ficar dormindo nesse que treinar. Vai tá difícil. Tá. Ai, ai. Tô vendo que vai ter que fazer só nós dois. Vou pegar mais alguém aqui. Eu vou tentar evitar. Vamos ver se entra. Eu tô saindo aí, ó. Cancelou? Não. Não. Não, meu. Não cancelou, não. Eu não tenho que pegar. Eu não preciso minha. Tem. Tô 40 em centímetros. Tá vendo? É pra você pegar. Paula pegar. Vou fechar aqui, então? Fecha não. Vai lá. Fecha sozinho. Meu Deus. Fica aí, sim. Requer de um a quatro pessoas, eu vou. E agora? Posso a gente chamar o povo? Então chama. Pra poder dar o número certo. Vem cá, Flavinho. Vê se vai cancelar. Sobe no cavalo. Mas não sei como é que faz. Como é que faz? É, vamos saber sim. Quero ver como é que faz que eu abri aquela tela lá de... Suja. Tá carregando. Ó, de mostro, hein. Vai. Tem que chegar a gente aqui, ó. Chovei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu dar esse do cavalo. Parece que... Onde que é a do... Deixa eu mandar oi. Ó, entra. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O que é isso? Peraí, Gui. Não tem que falar nada. Oi, cara de boi. Queria ver o negócio que tá carregando, amor. Ó, nossa, Dunjo. Onde que vê? Ela fica carregando. Quero saber se parou de carregar ou não. Eu não sei. Ok. Roster, Adventra, Guild. Universal Store, World Mapa, Ternigum, Montaria, Pet. Não tem pet. Essa mãe aí tá feita. Não é nada. Trave ou nuke? Codex. Já mexeu agora. E eu? Caraca. Ela quer saber da Dungeon lá. Que nem colocou pra ir. Aqui em cima tem uns negócios. Lobar o chão. Ó, amor. Tem um negócio aqui pra pegar. Pega. Não te foi bem. Nessa carta. Ah, ah, ah. Cadê as duas caixas aí que tem? Aí tem aqui e aqui, né? Pode apertar? Ah, que eu achei a Dungeon. Só tem as. Pode apertar? LED. Capture all lá. E aqui também. E essa caixa aqui. Não tem nada de vida. O que é isso? Pra abrir agora não. O que é isso? Esse aqui é um Dekna Dungeon. Não vai entrar ninguém. Vão lá, moça. Eu e eu sei. Não. Vamos ver. Fui, ó. Deixa eu ver aqui. O cara tá forte. Já o ficho dele. Não tem ninguém. Moça, nós dois, né? Vendo difícil ou no normal? Lembrou? No normal. Entrou ninguém, né, sabe? Vai no normal mesmo? Difícil, é muito difícil. Sei, quer tentar. Só que fácil não chega lá na frente e morrer. Mas não consegui não. Sai de novo no frost. É que é esse? Mata os bichos. Peraí. A gente sai. Acertou, sacado. Aqui, ó. O difícil vai dar essa roupa aqui, ó. Vem cá. Para isso e eu chamo mais bicho. O difícil vai dar essa roupa. E o normal vai dar essa roupa azul. Uma é level 13. Essa aqui é level 13, só que roxa. É 61, 65. A outra dá... Ué, é muito melhor essa aqui. Eu não vou pegar o melhor. Foda-se. Deu? Deu muito. Tem que julgar, mano. Tem que matar rapos e ar, né? High skill. E olhar só a vida. É a dungeon, vem. Morrendo, é só. Meu Deus, eu fiquei confundo o botão. Meu Deus. É o G que eu apertei o E. Isso aqui é uma pontinha aqui. Ah, mata os bichos primeiro. Eu vou pegar o trem que eu não peguei. Não sei não. Tomou de vida. Até agora tá aí, né? Eu perdi vida e você não? Acho que o difícil vai ser o... O chefão. Vou pôr umas poções aqui, peraí. Maior, ó. Vou colocar um aqui. Vou colocar no... Depois tem que mudar esse aqui. Vou pôr no 2. Vou pôr no F2. Vou pôr no 2 a poção. Vou pôr no 2 a poção. Vou pôr no 5, então. Pôr no 5 também, mano. Certo. Ah, já tem uma poção grande aqui, ó. Tá no... Poção grande no... Ó, aqui a gente tem que configurar isso aí, ó. Você pode vir cá. Office settings. É... Vou pôr no 5. 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 Vou peço esse aqui. Vou fazer o 5. Vou pôr no 5. Um negócio de pôr no 5. Olha o vídeo. Roteiro, olha o que tem... Olha a gente para mudar, olha lá. A gente para mudar, olha, pôr em outras habilidades. E eu... Olha lá, ó, F... Item, lá, ó. Tá, o F1. 4, 3, 2, 1. 4 de item. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Eu posso colocar... Desses tem. É, vou pôr Z. Mas eu não tenho nada aí já, não? Vou pôr as curas. No 1. E os Zs. É, se quiser fazer o mesmo... Como que é ali? O seu Z tem aí, não? Vou colocar os Battle Skills aqui no Z, talvez de ser no 1. E aqui os item de puro no 1. Já vou pôr que Z. Ah não, olha lá, faz o que? Especial skill. Lá também. Fechar assim. Tem já. Bora, então. 5 cura e o F1, tá? O 5 é a cura mais forte, o F1 é a cura mais fraca. Bora. O que vai ser difícil? Ó, tem que pegar esse aqui, ó. E ó, tá vendo onde é que tem o Zoom ali no mapa? Destruir, você destruiu. Peraí. Mas tem outro aqui, ó. Ah, já destruiu. Tem outro aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Ah, tem um... Pega aqui, amor. Isso aqui, né, não? Pode destruir? Aqui, ó. Peguei trem aqui, ó. Mata. Ah, tá. Pega aqui, amor, também. E aí, isso aqui, ó. E aí, ó. Destruir. Pega pra mim, por isso aí, mas tá em parte. Vem? Não dá dano assim, ataque normal, olha. Ah, não dá dano. Não dá dano. Vai se viu, né? Vem abaixo. Tertinho. Ah, não. Aperta aí, N. N? É N. Parecendo um A no trem de você apertar, ó. Não, pra você pressionar, não. Só eu ganhei, ó. É o problema de pressionar ou não? Peguei isso aqui. Bora, cara. Aqui, ó. Tô trem aqui. Ah, legal. Cara, pra ter mais gente com nós, né? Que nós estamos jogando difícil. Bom, vai na frente, que minha vida já tá acabando. Não, vai na frente, que minha vida já tá acabando. Por favor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Onde é que está indo? Não, eu falei errado. Peguei um item. Tem uma vida aqui, olha. Peguei. Nubão. Nubão? Tem arma de dano. Vamos embora. Cadê? Está no mapa, velho. Não sei não. O hambúrguer. Está. Estou aqui, velho. O matem. Vamos embora. Vou pegar isso aqui. Eu espero que você tenha me trouxido um grande almoço, mas por seu motivo. Sim, um pedaço de tablet. Vai ser um cura, vai ser um por enquanto. Vamos a passar. Então essa é a clave para descobrir o segredo do arco. O resto está naquela catedral. É hora de ir em um pão de pão de pão de pão de pão. Vai ficar forte e vai matar o bicho mais fácil. Eu vou usar a minha vida. Não tem nada. Eu tenho, minha vida. Eu tenho que encher. Nossa, onde eu saí? Que merda. Sai. É nas costas. Ai, ai, ai. Ai, ai. Eu não consigo sair do rito. Olha só. é muito fácil nada de ver na costa não tomei não oh meu deus isso era a diferença porra não foi no caso eu tenho um trem para baixo se o demon tem o tablet eu tenho uma luva A Triedholme está em perigo. Nós temos que voltar. Aqui, amor. Eu peguei isso aqui. Eu peguei uma espada roxa. Eu peguei uma arma roxa também. Pegou? Peguei. Não vou equipar ela. Não vou equipar ela. E olha isso aqui. É a roupa. Pode usar. Agora sim. Tem a calça ali. Tem a melhor aqui. Vou equipar então. O outro lá. A calça também. Por isso não está fraca. Olha lá. Aperta B agora. Aperta o que? Agora a gente está quase igual. Eu peguei um monte de item. Eu tinha um monte de item sem equipar. Por isso que eu estava menor. Agora aperta F. Agora o meu está quase igual ao seu. Eu não posso usar. Skill minha filha. Como é que você faz essa tela de jeito? Ah. Deixa eu ver o que vai fazer. Não é. É da espada. Deve dar dano pra caralho. Você testa no bicho pra ver. Você mata em um só. É muito dano sim. O que? Aí deixa lá para você ler o que que faz. A mouse lá no skill. Ah. Espera aí. Deixa eu chegar perto. Você ainda. Ah. Mas foi difícil. Bom mamão. Mas pode fazer isso que eu tive. Só nós dois ainda. É. Mas pegou dois itens. Um escada e um F. Acho que não acabou não. Não. Acabamos só. Não. Acabamos né. Ganhei deus a missão. Se tivesse acabado. Não teria ganhado a missão. Isso. Eu ia ser sozinho. Testando. O que. Depois você tasta o F. No Wii. Eu vou testar em eu. Avias. Aí ó. Passe aí. eu não me pera nem foguei tem umas fotos eu estou as neles bom Deus me engano e nos pontinhos mostrar lá para trás não é porque ali atrás eu consegui quebrar as rachetas eu consegui quebrar as rachetas e o que você faz aí pera e o amigo aí ó aqui ó aqui deu lógico que tá no mapa aí e aí é é é é é E aí, mano, você pode deixar com a mão dos demônios, caçadores. E aí, junta tudo, Cris, pra mim. Quê? Com os demônios todos, eu vou matar tudo agora. Já acabou? É, ela que é a cidade que não está, vai estar sentindo. Ah, agora tem um monstro já. Ah, não matei não. Ah, agora tem outro. Eu sabia que você ia vir. Você está bem. Oh, Yannick. Tem um monte de vítima. Tem um monte de vítima. Tem um monte de vítima. Tem um monte de vítima, mano. Ah, eu estou preso. Tem um moleque. Tô te również bugado. Ele está usando uma live Ai, cadê o pô? meu deus meu deus e até clicando até no negócio lá velho se não vai nos trem não é o problema e agora deu e aí eu apoio mas sai eu apoio mas desculpa o do céu você tem que ir rápido eu tô muito safra entrar agora e aí eu aperto o ar sem querer o ar não é para usar e aí 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 O que é isso? Você não bate no bicho? Meu Deus, calma! Ai amor, peraí. Não pega? Então tá bom. Até agora, você tá no início dos mapas. Pai! Barut! Tem alguma coisa no mapa? Por que você tá indo aí? É só olhar o mapa. Não tem o que você tem que fazer. Eu não tenho nada a dizer a um demon. Oh, ele vai dizer muito, velho. Só assiste. Barut! Hum, mais vítimas? Finalmente, um prefeito com um pouco de luta em eles. Eu bati meia hora no vento. Vai bater nos amigos. Meia hora batendo vento. Apertando coisa aqui pra acudar o tempo todo, ó. Pra fazer nada. É o seguinte, para de bater com o mouse. Toda hora você só fica batendo vento e com o mouse sem skill. Para de bater com o mouse então até se apreender. Você é um delay. Interessante. E não andar aqui e não andar aqui. Aí. Sério, eu acho que é hora de sair. Mas não se preocupe. Nós vamos encontrar novamente. Não se preocupe. Não se preocupe. Não, não se preocupe. Tem que ser capaz. Tem que ser capaz. Tem que ser capaz. Eu não vou usar mais de novo, sobre o que você viu lá atrás, eu sou uma Delaine, nascido de um humano e um demônio, mas isso não é importante agora, a tablet. Para de segurar o que amor? Como assim? Para de bater aqui, você está apertando aqui. Eu costumei fazer assim. Então para, porque você não está soltando skill. Acostumei amor, tem que se acostumar, mas eu esqueço. Pira o dedo! Pronto! Aí você vai usar skill na marra, se você não usar skill, você não vai bater. Eu estou batendo usando especial, uai. Não está lá, só está apertando trem com o Daulco, dá para ver daqui. Espera aí que eu vou morrer. Cura? Você não está usando skill. Você está apertando lá, tu tem skill para usar, você não usa. É, eu não decorei ainda não, sabe? Tem que decorar, estranque. Tem que só você olhar ali, ó. Ele matou. Aí, ó. Está vendo isso aqui quando está cheio, é alguma coisa que você faz. Tem o que? O meu, eu acho que libera meu F. Eu não sei porque que faz, não. Mas isso que fica mais forte. Você não está usando esse skill, quando você está apertando o botão, você está apertando o skill que você já usou, então é cuidado. Bom dia. Bom dia. Eu espero que você tenha dormido bem. Você está desejado no Catedral. Meu pai, Beirut, ele mesmo. Vamos acordar, amor. Vou acordar. Não vou enganar. Vamos acordar. Corte. Minha. Quanta? Obrigado. Um outro round aqui. E aí e você já clicou em coisa errada ó eu não sei o que ficou no jeito ficou aqui ó você clicou no coração não é aí eu fiquei no jeito eu não apertei aqui não apertei o jeito que eu não apertei o que não só o seu que fica aí apertou não foi sozinho que eu faço aí agora você aperta aqui gente agora que tá no gê mesmo é que saiu clicando estranho tá bom amor é aqui é não fala pronto já ficou já deu não já deu nossa eu clico por causa disso aqui é tanto que eu tava clicando só o jeito você clicou aqui ó lá você começa aqui eu não vou pegar coisa disso é aqui que é aqui não é moda demais ainda discute tá bom o Deus não tá bom tá ótimo e falar o trem já começa aqui a fala que nunca é jura por Deus que não clicou eu não cliquei não cliquei eu cliquei o G aquela hora que não fica ali ó aqui não é clicar não não é que mudou para cá falar de novo agora tô clicando de novo e de novo não vai conseguir onde que é não vai lá se eu não clicar pronto dei conta sozinha não precisa não precisa não só sai clicando para ele não é que eu fui clicar oi nossa você vai falar isso até amanhã agora meu pai amado você vai falar até amanhã eu vou ter que aguentar isso até amanhã o que o que é e então pega os treinos mapa na cabeça do meu todo tamanho e a eu não tô falando é e aí 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 e ficou aqui fiquei ó Ah, velho, tá arrumando. Eu não tenho que tampar aí. O que é esse coraçãozinho aqui, o que que é? Não, quer que você clique nos trens que aparecem na sua tela. Os reparos estão quase completos. Lá no coração e lá no negocio roxo. Ei, você ouviu? Os demônios apareciam no Encomo. Perto aí, põe o cavalo. Tem alguma coisa emocionante que vai acontecer hoje? Eu não acredito que esses demônios estão aqui. Ei, você ouviu? Os demônios aparecem aqui. É aí, onde você tá? Olha lá. É o coração que eu tenho que ir? Não, falei negócio roxo. Coração, o coração é aquilo lá. Então, esse aqui também é o coração. Cabra o negócio aí do lado, pô. Deu? É o meu aqui. Tchau, 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 tchau. Pera aí. Pera aí. Ô amor, eu sou rápida. Nossa. É igual assim, que dia que você foi ligado, você lembra que você apertou e foi rápido? Então, é a mesma coisa. É rápido as coisas. Quando o B já apertou. Tá bom. Eu ouvi que há um epidêmico em Ancumo. Vai pegar um bicho que vai ficar catando os itens pra gente no chão. Tá vendo, vai ter que pegar. Já passou direto. Meu Deus, vai ficar assim agora até amanhã. Puta merda. Você para de passar a ré. Nossa, puta merda. Esse caminhão curto, ele se despega tão facilmente. Boa noite. Qualquer coisa emocionante que está acontecendo hoje? Control Ganhamos um pet Vou usar ele aí É que eu pago uma coisa, né? Tem É que eu pago um pet Ah, eu pago um pet Ok? Ok? O adventurer que salvou o Prideholm dos Demons Ah, minha notícia está funcionando Cadê o trem que não abriu? Agora que ela se apertou Vou sair, já está com seu coelhinho aí Agora tem outro aqui, olha no outro coração Bora Ei, você ouviu? Obrigado por salvar a nossa cidade Onde está? Um outro round aqui Você trouxe-me o livro de cozinha Os reparos estão quase completos Os reparos estão quase completos Olha lá, olha lá no roxo Certo Aqui, olha comigo, velho Conversou com ele aí? O que você faz? Você conversou Não Não Já estava Porque eu peguei para nós É lá no mapa O roxo Eu não acredito Eu não acredito Esses demônios estão aqui Eles dizem que você pode encontrar a plaga Por que os deuses tenha glória Eu vou fazer essa missão aqui Depois não é verdade Olha Coisa do pet Vai me ensinar Aqui, agora vai pegar os itens Lembra? Que pegou tudo Você saiu pegar assim com a mão Com a mão Você saiu pegar Não foi? Foi Não, agora é mostrando o que o coelho faz O coelho já pegou Meu Deus, não para Você termina com ela aí Vai lá entregando aqui Vai lá Tudo em inglês Tá uns negócios Completando essa Coelho Eu vou pegar cavalo depois que eu termina Não tem o seu dia, não? Um negócio você aceita a dia Eu vejo que há um epidemic aqui em Enkumo Eu não te dei um negócio para você aceitar dinheiro não? Eu coloquei completo. Vem. Tá, eu tô indo. Não, nosso XP é igualzinho lá, porque nós estamos em parte. Aí tudo que eu matava é pra você e tudo que você matava é pra mim. Eu já tava treinando, ficou no mapa, lá no rosto. Ó, tem um negócio aqui também pra pegar, ó. O bem da horta aí. Peguei. Mas nem é isso. Até a missão tá ali no prêmio. Olha o mapa. Você só sai andando. Tá bom, tá bom. Pega, pega cavalo, porque tá longe. Vai lá no coração. Olha. Meu Deus. Vai no coração, rosa. Eu vi o Dave, eu vi. So, got any news? Everything's spinning. I managed to find some leftover ingredients in the kitchen. É difícil. Como gostou? Os reparos estão quase completos. Ainda tem mais missão de sua bosta. Obrigado, você salvou minha vida. Outro round aqui! Vem cá. Conversa com ela. Vai, conversa com ela. Clica nessa aqui. É o ultimo. EG, EG, EG. Aqui ó. Ainda não acabou. E agora? Pode apertar aqui? Vai, clica. Vai, show emotio. Vai, show emotio. Ok. É. Tudo está correndo. Tudo está correndo. Eu fiz o meu melhor. Ela tem um brotinho ali. Missãozinha ruim. Os reparos estão quase completos. Outro round aqui! Pegou a missão? Pegou. O que vai pegar? O que vai pegar? Você quer fazer essa missão? o que vai pegar hoje? O que vai fazer? O que vai pegar? O que vai pegar? Sele para fora desse peço. e pertinho é colher três três lá perda e rapidinho não é faz amor aqui perto ali a área já tá mostrando meu mapa esperar você vem 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 parada senão já vai quer tirar sombra um tiquinho aqui ó tá vendo tá vermelho vai caçando aí tá caçando já peguei e aí caça outra aqui já achei outra aí ó acabou missão vai pegar o cavalo e voltar você pegou? peguei não não você tem que pegar três eu já peguei duas achei que era para nós dois peguei agora eu acabei vou acabar agora já peguei mano mas por que comando não deu? ah porque eu peguei você no coletor pegou? falta ainda vai lá na china aqui ó tem uma aqui em mim eu acho aqui que é isso? não não ali ó no trem você não enxerga bem ah eu peguei vou parar lá na china assim aí ó deu posso sair só tem um cavalo vai ter que pular ali é pegou o cavalo agora é só entregar pronto missão era isso nossa muito fácil não quero bater nos dungeon a dungeon você gostou da dungeon? gostei não é bom assim não é bom assim tem que aprender com bar olha o esquema usando esse aqui um para a outra eu aprendi os com bar é só que você tá batendo com o mouse você nem tá usando esse aqui cuidado com os robocos de onde você está aqui? eu vou pegar aqui então tem alguma notícia? tudo está correndo eu fiz toda essa comida meu deus já não para de beber não isso é o mais estranho que eu já comi sim não 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 as � Sydney ihret são quase fechadas finalmente meu deus amor o que que eu faço? olha o seu mapa abriu os trem pontinho aqui e conversar com os cara diferente o pior eu não entendo como é forte você me enxergar Goto até agora você tá caçando caçando rosa tá aqui meu deus velho eu espero que tô esperando você nem tentando rever Eu fiz um monte, por favor, ajuda-se-se. E você não tenta dizer que está planilhado. Comece! Eu espero que veja as plazas vazias, entendeu? Ele passou mal. Travou. Já era. Aperta essa. Aperta essa. Aperta essa. Aperta essa. Como você gostou? Eu não posso esperar para criar mais deliciosas para você. Você vai testar para mim novamente, certo? As reparas estão quase completas. Agora. Agora. Acabou, é só você pegar a flash. Outro round aqui! Clique nela ali, acabou. Meu Deus! Clique nela! Minha, é a missão. Está vendo alguma coisa no mapa? Se não tiver, você não faz. Você só vê o que está no mapa. Amor, eu vou indo. Não vou esperar. Estou com essa. Estou esperando. Estou esperando. Estou esperando na Applegação. King Lutera You need the sword seal And the eagle seal The sword seal Lies beneath The salt desert Of Judea In the kingdom of Morai However In order to get to Judea You'll have to cross The rugged mountains Of Ancumo I will pray for your safe passage In this arduous journey May Regulus The Lord of all gods Watch over you And you as well Father Virut If your destination is Judea It will be a long journey across the borders New way Activate the triport Viaja pra lá Clique ali na direto And you are the king of the world And you are the king of the world The king of the world I'm sure É porque eu ia olhar, não deu nem tempo. Não, mas você está andando sem olhar? Sim. Você está entendendo? Não, eu estou entendendo. Não, você está entendendo que você está andando sem olhar? Não, eu estou entendendo que estou andando sem olhar. Tem cavalo aí que não vai viajar. Tem cavalo aqui. Tem cavalo aqui. Tem cavalo aqui. 4, 4 Foi 4 em algum aí? Foi esse aqui Vamos embora Qual que eu vou aqui mesmo? Se dá ataque speed Velocidade de ataque Critical Critical Ok Bora Já já Estou em cima Vai andando Por favor Estou te pedindo para você pôr o cavalo Só uma tem tempo Eu fiquei esperando Essa primeira aqui É o mapa novo agora Nunca foi aqui Be careful Go see Priestess Garoa If you want safe passage A plague I've never seen a plague This bad before Seja bem É o mapa novo A plague É o mapa novo É o mapa novo Médica, dê-me a Médica. É, ué, tá marcado. Não, tá magra apertar não, que o fruta é, que o fruta é. É? Aqui, aqui, deixar o negócio, o R. Ah, tá. Chegando até de missão aqui. Ai, mãe. Cuidado esse ferido. Eu vou acertar aqui. Eu vou acertar aqui. O que é isso aqui? O que vem aqui, né? Bora, mano. Bora. Ok. Ok. O que é isso? Tem o número um ali, é, fio. Pra vá, mano. É, agora só tem mais um. Fora. Bora. Vai, vai. Sim, vai. Esse lugar é muito perfeito. Precisamos mais as talismãs. Vem cá, tenta me pegar aqui, fazer Vem cá, tenta me pegar 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 acabamos essa o amor de mensagem lá no mapa tem que amar isso aqui tem a maga eu tô dando só ataque sem skills só dá ataque sem skills eu acabei de apertar aqui o W e o D eu acabei de apertar aqui o que eu acabei de eu acabei de apertar aqui o que eu acabei de eu acabei de apertar aqui o que eu acabei de matar esses bichos aqui ó eu matei e já saí na missão também bom esse aqui tem um pouco melhor Onde está? Aplausos Cuidado Aplausos Esses espadas O cara tem esses asos Fica e diz mais Que vai fazer, destruir Tem que achar outro ovo, ah Vou destruir O cara tem esses asos Eu matei já Ah, já nem saiu. Sai zumbi. Tá vermelho. Tá cavalo. Tá vermelho aqui ó. A transmissão aqui, frega. Frega, pegou. Tá tranquilo. A plaga se abriu mais longe do que ninguém esperava. Os zumbis. Esse cara é branco. Estão abrindo todos os corpos. Tô tentando salvar tantos que eu puder. Mas nós estamos perdidos nos postos de guarda. Por isso você tá vermelho. Esse lugar... Precisa de alguém como você. Por favor, defenda a transmissão contra esses atacantes infectados. É rápido, mozão. É rápido que você conseguiu. Já pega a outra aí, rapidão. Já vai correr pra outra aí, dá um solta um cavalo. Já pega aqui. E o principal de tudo, a senda é o telefone. Já tá apertando uma coisa que não é pra apertar. Olha o seu mapa. Olha onde você tá. Pera aí. Agora vem cá. Aqui ó. Siga essa pedra aí pra teleportar. Senão só eu consigo você não. Pronto. O 3 tá aqui, ó do lado. Como podemos guardá-los sem atingir? Vamos botar fogo aí. Ok. Vai. Vai. Cadê? Cadê? Você também? Uhum. Tá. Não. Não. O sangue de corpos verdes é terrível. O sangue de corpos verdes é terrível. Eu tenho um pouco melhor, graças ao padre Armand. Os soldados no posto podem tomar um respirador agora. Que relífio. Estou aqui embaixo, a doida. Repare o sangue de corpos verdes que morreram da plaga. Parei. Já completei. Vou falar entregar. Eu vou te 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 entregar. Quando vamos ter um backup? Eu acho que não vai ter não Espera aí mano Character Profile Personal Trailer Request Duel Já aceitei Onde que tá? Ah, tá aqui Ó, vai começar, beleza? Fora Que hora? Que hora? Cadê você? Nossa Deus, que isso? Quero No amor, você tá bom hein Enfim Aula Ataque normal Mas eu nem consigo Minha vida eu vou ter um treinado meu que é esse ataque normal mas bater com mal dá dano nenhum moço não pode desapontar não por que não morri por que não por que eu não tô batendo assim o tempo todo nem usei o f ainda o que o w já recuperou foi aí eu tô batendo assim eu tô te falando os vídeos a vida é o menor caminho depois na evaio quando ela encher deixa eu pegar a missão aqui viu o que que é pvp só deu mais olhando essa tela o combo é de aprender uma nova habilidade vou pôr no lugar do s vai ser uma aposta tem que colocar no lugar de alguma se aprendeu ali ó dead sense aqui ó tem que colocar no lugar de alguma habilidade e você deixou essa aqui leva você não mas aqui eu não tava ainda não tá tá é verdade é mas vai ter que pôr de novo o bosta ela tava quatro é qualquer coisa aqui nem lembro acho que foi essa aqui é de velocidade de ataque não sei de secar é foi assim mesmo não sei se é nova você nem sabe o que que faz tem que pôr no lugar de alguma habilidade aqui embaixo você quiser testar quando nós vamos ter um backup qual que eu ponho eu não vou no lugar do f eu não sei se você não gostou do f eu não vou no lugar do f eu não vou no lugar do f nem usou o f direito eu sabia o que que faz ele dá uma espadada mesmo de ronda não mas eu não 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 o f você tinha que ir lá vai lá aperta cá qual que é o f qual que era o f era o de cima não era não era o de cima aqui não era olha lá olha o damage que dá inflict 1400 de damage e 1600 de damage overcharger dá duas vai dar essa depois da outra tá dando pra caralho isso ai esse aqui é 913 olha o outro 1.666 não, não ele quase 414 é o que? é o primeiro dano o segundo parece que você vai lá e dá isso ai tudo dá dano pra caralho esse f seu tem que aprender a usar não sei como é que é lá não sei como é que é lá não sei como é que você vê que carrega e demora não se você apertar f vai e não carrega não mas deve dar menos dano por isso que demora esse tanto mas pode pôr no lugar do f você não tá usando não eu usei mas tem que demora eu usei ai demora não sei como é que é um 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 Apertou duas vezes seguia, você não deixou ele carregar, viu? Foi rapidão. Ah, entendi. É. Vai pô, é igual esse aqui, ou vai trocar alguma? Não, eu vou pôr, opa. Eu vou pôr o A. O A, eu quero o A. O A é bom. É bom. Não, o A só faz aquele dash. Aquele circo. Não, é o W, o circo. Aperta aí pra você ver. Fala cancel, E, amor. Meu Deus. Eu apertei o A. Não, mas o A quer assim, que dá o W também. Eu falo, que W, amor? Falando de W não, falando de A. É, o W, o E e o A roda. Vai também. Então, vou pôr. Esse é duas vezes que você tem que apertar, você lembra, né? O A. Eu quero saber se você vai trocar skill. Eu vou ir fazendo missão aqui. Eu vou pôr um negócio aqui, ó. Não põe, né? Tá muito parado e eu tô gravando. Aí, cadê o A? Eu vou pôr nesse. Ah, eu quero skill aqui, se você vai usar skill aqui nova. Não pôs, agora não. Não vai pôr ela. Por enquanto não, que eu vou testar aqui. Então bora. Esse aqui. Esse aqui ou esse? Esse aqui é o quê? Você pode atacar, amor. Matando os bichos. Aqui, vem comigo, pô. Puxa a fã aqui, ó. Meu Deus, cara. Ah, tá tudo novo, já. Pode cair. Não, não. Não, não. Meu item aqui. O meu, meu. Nem matei, nem perdi nada. Você também tá, meu. Quando olha o mapa, tá falando que tá perdido. Aqui, ó. Põe, eu já matei tudo. Põe, não. Tá passando direto. Ixi. Pera aí. Eu tenho que fazer sozinho. Passa rápido, por favor. Você bate nesses baúes, eles explode, ó. Você bateu nos baúes, eles explode. Aí vem uns bichos aqui, ó. Dá uma porrada aqui, ó. Todo mundo que tiver ali, vai morrer. Nossa, tem muito bicho. Sai, 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 sai. Nossa, deixa ele se balcão mais tarde. Deixa ele se balcão mais tarde. E aí E aí E aí E aí Agora que o comandante está derrotado, nós podemos transportar a ameaça e preparar as áreas ameaçadas. Parou de bater com o mouse, irmãozão? Parou? Não escuta a voz. Jogou hora nenhuma, veio aparecendo. Você não está escutando a minha voz? Viu o negócio de aparecer, eu vou ter que... Ah, agora tá, né? Hora nenhuma está escutando. Vai. Seu microfone estava na boca, não. Deve que baixou, senhoras. A gente já está junto já. Aham. Outro cavalo. Olha o cavalo, montaria o cara. Agora que você está vindo. Um dos guardas foram aflitos. Você conhece o meu capitão? Eu vejo. O que foi, irmão? O que foi, irmão? O pei. O pei não sei lá o que deu, deu um dos aqui. O level de roste ali, ó. Vem cá, roste. Aperta, ó. Espera aí um minuto, ó. Aperta, ó. Ó. É. Aí você põe isso para mim. O negócio é opor. Ahn. É bom, vai dar mais cinco. Ai, senhoras e três. Eu já acusei agora. Ah, já tive. Eu já... Tô na da frente. Oi, irmãozão. Parabéns. Parabéns, cara. Ai, obrigada, amor. Ixi, eu vou matar esses bichos. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Oh, não. Tô lá. É, só tem a missão. Ih, será que é a Dungeon? Não, já trocou de mapa já. Ó. Agora essa voz tá saindo, salvou ele. Por que será, hein? Nós estamos perdidos. Eu consegui escapar de segurança. Só deixar aberto, tá bom. Mas eu tenho medo que a Venice não... Tá? É. Vai lá. Vou te seguindo. Tô bebendo água. Você tá indo ao contrário, velho. Onde eu tô? Eu já acabei. Nem precisa de mapa não. Tô indo ao contrário, né, moça. Tô indo ao contrário não, Beto? Tava indo. Ah, mano. Se eu tô comendo, vamos progredir o certo, viu? Não anda sem saber onde, não. Viu? Segue os bons. Segue os bons. Segue os bons. Ui. Viu, amor? Não anda sem saber pra onde você vai, não? Você tá onde, meu? Eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Tem que apagar a água. O que que você tá fazendo? Tô pegando a água. Olha aí na carroca. É. Vá no mapa. É. Mas eu tenho que andar, né? Um pouco. Deixou. Vai ter que ela pegar de novo. Cario. Toma banho. Ódio. Ódio. Não. Tentei ué. Não tentei ué. Ah, não tentei ué. Não tentei ué. O que, que pediu? Oh, meu Deus. Deu um monte de item. Oh, meu Deus. O coelho tá pegando tudo também. Olha isso aqui. Tem o outro pro arma. Muito mais forte. esse coelho tá de brincadeira hein, esse coelho esse coelho tá de brincadeira aperta o Wii depois só um tanto de coisa que você pegou também usa aquelas cartas ali de cima se tem é tudo melhor que o seu eu acho olha aí os que tá azul azul? esses? não, aqui ó, setinho aí melhor vou usar, olha esse melhor esse melhor e esse? melhor, ela só ganha vai aqui melhor é mesma coisa é eu estava feliz peguei até a arma agora a arma mudou acho ela lá na sua no que tamanho de de mão usada mão usada dá um dança que eu adorei meu deus hum deixa eu ver aqui ah, tem ali amor agora tem ali, tem ali, tem ali tem ali punição aqui ó pegar deixa eu fazer a missiones ai ai got aqui tá mandando clicar aqui você vai clicar nisso também aqui aqui inventório abriu isso aqui ó aperta e abre direita esquerda pega esses itens tampa aperta a esquerda direita maldusa aceita agora põe dois itens ali vou confundir os nossos pronto agora mas tem que ir lá no mapa por que F5 por que F5 por que ta pedindo pra apertar F5 mas que que vai fazer cê sabe ok então vamo cá é perigoso fora cuidado para evitar a plaga Garcia um portal que ativa, tá? primeira coisa que você faz lá no mapa, ó tá aí minha mulher quim dia tiver Vai, tá correndo. A plaga está se espalhando. Nossas medicinas são usadas. E qualquer um que tenta ajudar, só fica morto. A situação... está crescendo morta. Oh, olha os zumbis. Os zumbis pegam a gente. E agora os mortos estão se espalhando para atacar qualquer um que a plaga está se espalhando. Por favor, nos ajuda. O que é que vai ajudar? Joga-te zumbi. Bora. A última vez, os zumbis colocaram alguns orbes estranhos em orchardos de monastério. Abre o portal lá, mano. Eu vou pegar aqui. Prontíssimo. Nossa, abriu mais duas missões ali embaixo e para entregar aquela ali. Vem cá, vamos lá pegar essas missões antes de fazer aquela. Vem cá. 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 Tome� intro atroz. o que é família aí sai fora protege vocês vim bate ai peraí você tava com o mapa na frente o mapa tava na frente amor eu não consigo tirar rápido não eu vou morrer tem que sair daqui é só vida você quase morreu oi 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 negócio tava assim na minha tela e se viu que você voitura consegui a gente pegou a caio eu peguei uma calça pegou uma calça não peguei não sei que pegou e não peguei não é isso aqui é um item verde bora cavalo bora só vai esses bichos vai desmata desmata tudo junto e vamos a a a a a a a o que é o seu gratinho tá bicho o batom porque foi espirrado do eu o entreguei oi e aí aí i ontem que o que é isso aqui, compartilhei o negócio, abre aí, na caverna, aceita lá no mapa ó, tem que olhar o mapa e achar lá, lá aqui ó, vem cá o mouse tá indo onde é que nem tem mapa, ó lá, eu tô presa literalmente, vem amor, tá, eu vou tentar ir, na verdade eu tô tentando, é que você para isso eu estou presa, eu tô falando, ué, mas como é que você andou no can da tela, aí, aí, não sei, ah, o negócio apareceu ali, aí abriu uma tela aqui eu tô, puta que pariu, ah não aí, adorou vem é, eu vou ter que clicar aqui, vai acabar o trem, você não vai, é, é, esse aqui é a Dungeon Secreta humm, eu nem escolheu dificuldade, não, por que, é, se for não, é, peraí, tem esse... move? não 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 não, decline, vem, mata o chapão oh meu Deus que legal é noite e aí tá e aí tem que estar de bom aqui e eu vou botar o papai e eu vou usar do EF nele e tinha eu posso ir né é um level é agora nós vai e e aqui é um combo não tem sentido mais como vou no F vou fechar o F forte qual que é que eu escolho aqui ah não acho que o que que eu põe aqui o que que dá dano aí você não usou o F no chefão então eu vou o F não é pra você usar o pá falando pra você usar o que você quer usar as habilidades fortes no chefão você não usou nenhum ah eu vou por qualquer um então aqui deixa eu ver concursion vou preparar de novo vai esse aqui mesmo depois eu mudo qualquer coisa e esse aqui também vai esses dois oh my god foi só esse aqui o chefão não é nada não é nada acabou foi então bora era caverninha secreta só é também sai não rapidão só o chefão usei tudo que eu tinha ali mais rápido possível é 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 e ai já vai travar para travar de novo porque anda na parede e aí e aí do exército vamos ver quando vai ser primeira vez quem vai morrer e quando hein ah no jogo default tem que matar os bichos foggy flowers e esses ai não, esses aqui ó da foggy flowers nossa cadê os foggy flowers tá boa, agora é lá no outro, no dois foggy flowers, ta faltando um pra negatar e olha ele ai ó tá era, pô vai entregar vai entregar vai entregar vai entregar eu estou fazendo o meu melhor ei vai entregar vai entregar vai entregar vai entregar colegal O capão veio Matar ele Opa, sim É bom matar o chefe Vamos matar o outro Você não pegou o trem não? Quebrou O que é o meu irmão da Danilo Tem que quebrar O que é o Pace que é ruim Vem cá, vamos matar o chefe Ponte É, eu tô indo Vamos Vamos Vai cá Vem, já acabou Vem, já acabou Vem, já acabou Corre Não Fez troca É hoje Não, tu acabou 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 Não Tem que entregar a ansiedade Não, teleportar não Dá pra ela Depois tem uma ali em cima Tem uma dungeon ali em cima Tá vendo? Ah, tem caminho aqui Caraca, tem caminho aqui Caraca, vai fazer boom Caraca, vai fazer boom Obrigado Eu nunca vi uma doença assim Eu nunca vi uma doença Eu não sei o que fazer Pegou duas aí Duas Aham Os orbs Eu não sei sobre eles O irmão Dailon Pode ser capaz de te ajudar E agora Eu vou voltar nesse pontinho Já vai abrir um teleporte Hummm Não é assim O 2 Use, repelente, repare os trens Reparar os trens Reparar os trens Ah, reparei uma Não, é só uma Lá, tô aqui Tá bom E agora E agora E agora Hã? Ah não Clica aqui Já deu Não Só carte Tem outro? Não Tá aqui Mostrando aqui Informe Birdman Repair Result Vem, irmão Tá mostrando o mapa aqui Eu tenho que voltar na cidade Ai, gente que vai pegar a bateria forte Tá aqui Tá Ah Uma doja ali ó Uma caverna do um de igual que é knife case Não Não Deus 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 pra entregar aqui Acende aqui ó, não esquece. Ah, tem um lugar secreto ali no mapa, quer ir lá fazer? Compartilhei com você, ó. Onde que é isso, hein? Parece que é do lado. É daqui? Qual parte do mapa é? Parece que é aqui, não é não? Aqui? Noi é. Tem que tá limpa. É lá mesmo. Vem lá, amor. Vem cá, faz essa número 1 aqui, ó. E daí teleporta. É um teleporte que dá pra eu ir mais rápido. Vem mesmo. Ó. Bora. É, acabou, meu senhor. Não, meu filho. Usei meu especial, né. Eu vi as espadas caçarem. é a minha a pergunta é portar a calma a missão é lá na dungeon beleza quer fazer secreto aqui aqui vai ser só um bozo vai vamos não teleporta lá para baixo é onde aqui não aperta ele m n m mapa aí eu venho aqui vai aperta m e você clica aqui ó e aqui né o que eu tentar ir lá e eu sei no que tem uma missão 2 ali processo em completou ah não eu te falei que tinha eu te falei que tinha amor você vai lá fazer ela vou lá na caverna tá bom meu deus eu ainda falei que tinha não sei que você arrumou porque você não fez vai de cavalo amor peraí amor não fiz AP eu fui te seguir eu vou tentar te chamar daqui teleportando vai lá vou te esperar se a fazer essa missão sul que faltou eu vou te esperar se a fazer essa missão sul que faltou E aí E aí E aí E aí E aí e na tela vai se consegue ver na tela e eu viajo aqui já fez não fez eu tô agora clica lá para você ver onde é que tem que entregar e não lá na missão dois não treino no mapa ali ó e isso eu tô lá lá na cidade teleporta falar qual cidade aqui aqui o trem piscando isso é e tem que ir pelo teleporte você teleporta só no teleporte e tá tá opa você não clica você tá fechando o trem cara transporte não tem que ir naquele lugar não tá eu pensei que eu tinha que ir naquele trem lá que fica rodando e não deu não por que que não deu os bichos batendo aí você só usa essa bosta de ataque que não mata nem formiga não adianta falar é né eu tô saindo de lá eu tô saindo de lá e você matou os bichos matei não tem bicho que ainda que que eu volto de usar? Dá pra usar aí, usa, usa. Cadê? Aqui. Onde você tá vendo? Vai, amor, entrega a missão, amor. Meu Deus. Ai, amor, eu tô aprendendo, não dou conta não de fazer os trem rápido. Não, não dou conta, sério. Entregou? Entreguei a missão, o que mais tem pra fazer? Olha lá, use. Ah não, você não fez missão nenhuma, mano. Como assim, é isso? Olha lá, eu não sei não, eu já fiz tudo que você tá fazendo, eu já fiz, velho. Olha lá no mapa onde é que vai pedir pra você ir. Tem que ir lá reparar o trem que você não fez, Eu não tinha pegado missão, oh, meu Deus. Ah não, vou dar teleporte aqui, depois que você vai. Ah, pode ser. Cadê? Você não entra aqui não? Não apareceu pra você entrar não? Eu vou lá nos negócios aqui pra fazer, ó, esses dois. Entreguei a missão aqui, é dos bichos lá que você matou. Como assim que você joga? Só usa o ataque normal, o trem não atenta. Ah, deixa eu falar, por favor. Você não anda. Posso falar agora? Ah não, velho. Se você andasse... Vamos dar um pause aqui pra me explicar. Não tem pause não, joga online. Como tem coisa aqui? Meu Deus do céu. Ai, amor, você me deixa muito nervosa, meu Deus. Ah, você joga um trem na tela, só usa o ataque ruim. Deixa eu tirar uma coisa. Ouça o reparo, amor, tô te esperando aqui, velho. Deixa eu tirar uma coisa. Deixa eu tirar uma coisa. Ah, meu Deus do céu. Ah não, não dá pra jogar não. Você não vai usar não? Não sei o que que é pra usar. Olha lá no mapa, você não sabe no mapa, velho. Tá gritando, por causa disso, calma, relaxa. Ah não. Pode ir. Ah, claro, claro. Vamos lá, amor. Obrigada, me calma. Olha lá, deixa o trem morrendo. Posso sair. Engraçado.